Numa dádiva dos ninjas Numa dádiva dos ninjas WTF Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos nesse vídeo aqui. Na verdade é o Billy, né? Eu tenho que acostumar ainda. Eu tô acostumando, calma aí. E finalmente saiu esse sol, cara. Tá esperando sair sol um pouco. Rapaz, eu tava precisando disso. E agora com o sol, assim, eu vou poder sair, né? Eu vou poder gravar mais coisas lá pra fora. Mas antes eu tenho que, né? Eu tenho que fazer umas coisas aqui. Calma aí, né? Vamos com calma porque, né? Eu até pensei em entrar, mas tipo, não dá porque tá sol, né? Tudo. Mas como tá frio, a água deve tá muito gelada e eu não... É melhor não, né? Deixa pra lá. Vamos, deixa, deixa. Mano, eu acho que eu preciso, né? Dar uma treinada. Na verdade, eu não consegui por ter treinado muito, né? Na academia lá, eu tô todo dolorido. Daí eu fui tentar levantar. Se deu aquela fisgada, eu... Vem! Que doideira, né? Realmente, hein? Aproveitar que tá sol e dar uma olhada lá se já tá aberto, como é que tá lá. E... Então eu vou dar uma passadinha lá na frente, lá. Aproveitar a caminhada, que eu vou fazer uma caminhada, né? E... Já já eu volto aí com o take de lá. Ah, o dia de hoje tá mesmo mó da hora, cara. Vou ver o que eu faço aqui. Tá fechado, eu acho, lá. Olha aí, ó, o céu. Eu já tava suspeitando de estar fechado mesmo. Como vocês viram no vídeo passado, eu tinha comentado que lá só não tá abrindo mais direito, né? Que... Lá só abre quando eles tão treinando. E eu não sei se realmente eu vou poder ir pra lá agora, né? Então, daí, no caso, eu testei certinho lá. Eu fui ver. Eu passei na frente nesse vídeo aqui e vocês viram que estava fechado. Então, eu não sei realmente se dá pra ir lá. Então, vamos ver, né, o que acontece mais pra frente. Quem sabe eu consigo. Vou ser sempre preguiçosa, né? Ó. Pura preguiça. Tô editando um vídeo e o projeto vai trazar o meu vídeo, porque eu tô editando outro da igreja. E o meu vai ser só pra amanhã mesmo. E eu tô claro e estampado. Olha esse calor e essa piscina azulzinha, só que sujinha, né? Tá um pouquinho cheio de mato, né? Mas isso aí é doiparito, aí tira. Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho atrasado, por quê? Eu tô renderizando um vídeo de duas horas, entendeu? Então, vai demorar um pouquinho pra eu conseguir liberar aquele vídeo lá. E editar esse e renderizar esse pra mandar. Então, tenha um pouquinho de paciência. Renderizou. Renderizou que negócio, mano. Demorou vinte e seis horas. Tô renderizando um vídeo de duas horas. Pra renderizar um vídeo, mano. Pelo amor de Deus. Não pode, velho. Tá errado. Renderizou. Vou voltar normal. Postar vídeo normalmente. Vai voltar tudo certinho. E eu tenho certeza que você gostou muito disso. Não? Ah, tá. Tudo bem. E também, pra você que não deixou o like. Já deixa o like aí. E se inscreve no canal. Que ajuda bastante esse canal aqui. Pra ele crescer bastante. E ele tá crescendo. Eu já tô com noventa e poucos aí. E vai crescer muito mais. Tá? Agora eu tô vendo o resultado. Tô melhorando a qualidade. E mais pessoas tão chegando. Então, valeu. Eu tô olhando na tela. Não na lente. Pra eles se inscrever. Vai. Fala. Eles vão te ouvir. Fala que eles se escutam. Fala pra eles se inscrever. Se inscreve no canal. Tchau, tchau, tchau. Eu falo com a língua. Vou acabar aqui mesmo o vídeo assim. Porque eu perdi totalmente a linha de raciocínio daquela hora lá. Porque eu fiquei três dias inteiro renderizando um vídeo inteiro. Renderizar metade de um vídeo. Renderizando o vídeo. Eu perdi totalmente a linha do raciocínio, né? Deixa o like aí. Compartilha pros seus amigos. E ajuda o canal. Se inscrevendo. Que ajuda muito. Se chegou até aqui. Comenta alguma coisa aí da hora aí. Comenta sobre o vídeo. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau.